Uma honra, né? Estamos honrados pela quinta vez de receber esse prêmio. Estou honrado de ganhar o prêmio de melhor atendente de farmácia. Estamos honrados pelo nosso farmacêutico Adriano receber o prêmio de melhor farmacêutico. Estou feliz com a nossa equipe, feliz pelos jovens menores de aprendiz que estão com a gente. É uma honra estar aqui, estamos felizes pelo empenho. É um agradecimento enorme, é gratidão mesmo pela comunidade de Alto Garças e por todo mundo que está por aqui. Ajudar a cuidar da saúde dos Alto Garcenses, né? Sim, ajudar a cuidar, levar a saúde na casa das pessoas, isso é muito importante. A gente sempre diz, a nossa missão é cuidar de vocês, fazer o diferente, né? Levar a saúde com qualidade, com preço justo, né? Isso é muito importante.